Com o chefe hoje, com receita nova, e nós estamos num espaço diferente. Eu estou aqui com o Almir, e isso aqui não é um cenário novo, é a loja. A loja Almir Rodrigues, que traz aí uma experiência pra gente. Experiência essa que tem até uma parrilha aqui, Almir? É isso, tem um espaço, tem uma parrilha, em que a gente faz uns eventos pra pessoas, pra casais, de meia dúzia de pessoas a oito pessoas, e aí a gente apresenta a carne e faz a carne na parrilha pessoal. Esse espaço aqui, as pessoas podem vir aqui pra um pequeno evento, pra comer aqui? Isso, um pequeno evento pra comer aqui, um grupo fechado, que fica reservado. Que... Ah, não acredito. E você própria que faz a carne? E eu faço a carne, apresento a carne, apresento os cortes, e aí ele fica sabendo de tudo o que acontece com a carne, e vou explicar como que faz na parrilha, e trago, e eles vão degustar o produto. Vamos começar por onde? Olha, nós temos aqui dois cortes de carne, que esse é o tomahawk e esse é o prime rib. O prime rib e o tomahawk são praticamente as mesmas carnes. O que define do tomahawk pro prime rib é o osso alongado, que é o que faz o corte diferenciado. Podemos começar no tomahawk pra mostrar o jeito de assar a carne. Você coloca ela direto aqui, não tempera nada? Não, a carne, esse tipo de carne, o ideal é você não colocar sal nenhum. Você grelhar ela, deixar ela pronta, aí depois você põe o sal na hora, só que você vai servir. Ah, que legal! Aí eu tenho a flor de sal, que é um sal que a hora que você joga na carne, ele umedece, ele derrete e você não percebe os pedacinhos, os flocos de sal. Ok, existe isso? É esse daqui, ó, é o flor de sal. Ó, eu não canso de aprender aí, gente, eu vou te falar, não canso. Bom, agora nós vamos nesse outro corte aqui. É, esse daqui é o prime rib e essa é a maturação que eu faço, maturação a seco, que é falado, que ela fica um período dentro da câmara de maturação, período de 30 dias, 35 dias, até 40 dias pode ficar, fica no ponto, ela fica mais macia. Então essa carne é chamada dry age, dry age é uma maturação que é feita na carne. E é você que faz? Eu faço aqui esse. Esse eu vendo aqui todo fim de semana, todo sábado tem esse corte aí, que fresco pra você levar, especial, uma carne super macia e você vai adorar, você vai ver, você vai experimentar essa carne. Ó, gente, hoje é sábado, é o dia, então. E você se viu até que horas no sábado? No sábado fica das 8 até as 7 da noite, direto. Até as 19 horas? Até as 19 horas. O quê? É. Ó, gente, mas que beleza, até de noite, até as 19? Até as 19 também. Mas tem outra surpresa. E no domingo também, das 8 às 13 horas. No domingo também se abre? No domingo também abre, domingo e feriado. Feriado também? Também abre, feriado. Todo feriado? Todo feriado abre, todo domingo abre, até as 13 horas. Deu vontade de comer churrasco? É só vir aqui, não vai passar vontade. Não vai passar vontade e você vai ter os cortes especiais que você vai escolher e eu vou te dar as dicas na hora pra você. Ó, chique, hein? Esse aqui eu gostei. E esse aqui você vende ele fresco? Vendo ele fresco já, todo sábado eu faço os cortes dele e vou trazendo pras vitrines pra ir vendendo no automático. Nossa, ainda tem água na boca, é só levar pra casa e pôr na churrasqueira. Vamos lá. Pra você experimentar esse corte também. Nossa, vamos lá, gente. Eu tô curiosa. Então, Lelinha, agora já ficou pronto o tomahawk. Então, vou retirar ele da parrilha. Gente, que coisa linda. Olha. Olha. Olha isso. Viu? Nossa. Deixa ele descansando, que ele tem que descansar pelo menos, no mínimo, uns três minutos, mais ou menos, pra ele descansar, pra eu poder fazer o corte. Ok. Tá? Então, aí fazendo o corte, por que isso? Porque se eu cortar agora, tá muito quente, o suco da carne vai tá borbulhando e aí ele vai sair tudo. Agora, deixando ele descansar, ele vai ficar suculento com a carne e não sai esse sangue. Quer dizer que você, quando você tira da churrasqueira, você espera um pouco pra cortar. Tem que esperar uns três minutinhos pra poder fazer o corte. Dica boa, hein? Valiosa. É isso aí. Então, Lelinha, eu vou te fazer preparar também a linguiça, que é a linguiça de tomate seco com queijo coalho. Gente, eu tô curiosa pra comer. Maravilhosa. E eu vou, a gente, quando é pra fazer assim na churrasqueira, o ideal é cortar ela ao meio pra ficar mais fácil de você virar ela na grilha, tá? E, Mir, fala uma coisa, Almir, essa linguiça é só na churrasqueira ou pode fazer no forno? Não, pode fazer no forno, pode fazer na airfryer também. Ah, tá. Você pode fazer em vários jeitos, não precisa ser só na churrasco. Eu tô apresentando ela pra você conhecer esse produto também, que é um produto que eu faço, que é maravilhoso. Tá vendo? Dona de casa, não tem churrasco em casa, mas quer comer uma linguiça show, espetacular, é só colocar no forno ou na airfryer. Ou na airfryer. Gente, essa airfryer virou um negócio. Virou um negócio, né? Nossa senhora, impressionante. Então, aí o ideal é fazer esse corte. Ai, que coisa linda. Pra levar pra grelha. Então, Lélia, agora nós vamos fazer o corte aqui pra você experimentar o produto. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu sempre tenho dúvida. Na hora de cortar a carne, tem um sentido? Por exemplo, como é que você vai cortar? Você vai cortar assim, assim? É, agora eu vou soltar ela do osso e aí a gente corta. Eu vou te mostrar o sentido mais correto, tá? Aí. Agora aqui, ó, o bife. Você vê que aqui, ó, a gente chama de sobrancelha. Que é a carne que fica em cima do bifeante, do tomahawk, do prime rib. Então, ela é uma carne extremamente macia. O ideal é você cortá-la junto com a peça inteira, tá? Entendi. Gente, como tem diferença de uma carne pra outra, né? Gente, que carne bonita. É isso. Então, essa é a hora de a gente colocar o sal. Ah, é agora que você vai colocar o sal. Depois que você fatiou. Depois que você fatiou. Depois que você joga o sal aqui, ó. Nossa. Olha, Lele, agora eu vou tirar um pedaço pra você experimentar, hein? Vamos lá. Vou falar a verdade, hein? Ó, vou te dar o corte da sobrancelha dela. Nossa. Pra você experimentar. Gostei desse negócio da sobrancelha? Gostei desse negócio da sobrancelha, né? Isso. Almeiro. Que carne suculenta, amor. Você viu? Fica, né? O sabor da parrilha é outro churrasco, né? Fica delicioso. É outro churrasco. Gente, que delícia, amor. Agora é a hora da linguiça? Galinha, agora é a hora da linguiça. Eu vou tirar a linguiça. E pra vocês degustarem. Eita que eu tô passando bem, gente. Gente, olha isso, Almir. É queijo? É, esse é o queijo coalho. Nossa. Mas tá muito bonito demais, gente. Vou cortar a linguiça. Essa não precisa esperar. Não. Não, essa já tá no ponto. Pra você já fatiar ela. Gente, nossa, eu tô com água na boca, gente. Tá quentinha, hein? Tá quente. Tá quente, hein? Tá quente, hein? Gente. Você viu que produto? Delicioso. Gente, que tempero. É. Ela é feita com só de pernil. Hum. Sabe, temperadinha. Aí eu acrescento o tomate seco, acrescento o queijo coalho. E ela fica perfeita, né? Gente, que tempero, que delícia. Nossa, Almir. Nossa, Almir, que carne bonita. Agora eu quero prestar atenção no corte. É. Porque tem duas maneras de cortar. Essa daqui é o mesmo jeito que nós temos que deixar ela descansando por uns três minutinhos de novo. Pra realmente ela não soltar o suco dela todo na mesa e sair aquele suco e você perder o sabor da carne. Tá bom? Fechou. Três minutos aí, então, gente. Isso aí. Então, Lelinha, agora nós vamos cortar o prime hip. Já ficou no ponto pra nós, né? Fazer o corte legal dele. Pra segurar o... Isso. Você tira o osso. Aí, ó. Tira o osso. Aí nós vamos fazer o corte. Esse pedacinho aqui, que tem a gordura muito interlaçada, eu tiro. Certo. Né? Porque senão o pessoal vai achar muito gordo. Olha que carne, Lelinha. Gente, olha a maci... Gente... Esse é o dry-age que eu faço. Hum... E agora nós entramos também com a flor de sal, que é o salzinho pra dar uma salgada na carne. Pra ela ficar com o sabor delicioso. Maravilhosa. Nossa Senhora. Que carne linda. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou pegar um pedaço pra você de novo. Vocês viram o que eu tô te esperando, né? Nossa Senhora. Vou pegar aqui, ó. Você gosta dela no ponto mesmo, né? Olha isso. Deixa eu cortar pra você. Tirar só esse nervinho, aí você come. Você experimenta aqui. Vamos lá, né, gente? Provar. Isso. Provar. E eu falo a verdade, hein? É verdade mesmo. Ah, é? Ah, não pode, né? Eu prefiro, né? Não dá. Não dá pra você chegar aí. Não dá nem... Acho que tá na cara da gente, né? Você vê a diferença de sabor. Notei. Muita, né? Que interessante. É a mesma carne. É a mesma carne, só que essa daqui, aquela que eu te falei, que é a maturação. Que eu faço aqui. Que é o dry age. Que ela fica muito saborosa, né? Que ela descansa. Gente, fica maravilhosa. Almira, eu vou te falar. A picanha é famosa. Não é tão bom falar picanha, picanha. É difícil você... Uma carne dessa é melhor. Então, é difícil você ficar um churrasco sem levar uma picanha. Isso daí é tradicional, né? Mas é tradição. Mas precisa conhecer esse produto também pra você ter a diferença de você comer um bom churrasco. Acho que as pessoas não conhecem. Então, assim, a picanha, picanha... Gente, uma carne dessa... É, ela é muito, muito diferente. É de sabor. Maravilhosa. Provado. Provado? Com longor. Muito bom. Nota 10. Se tiver 100 é 100, se tiver 1.000 é 1.000. Maravilha. E mais maravilhosa ainda que eu fiquei sabendo hoje, que tem esse espaço aqui. Isso. Quer dizer, quem quiser vir pra cá, pode vir. Pode vir. Como é que é? Liga? Agenda? Como é que funciona? É, tem que ligar, tem que agendar, tem que organizar o que o cliente quer e a gente faz a planilhinha do cliente e monta o evento dele. Que legal. Adorei, viu? Bom, então já vou ligar pra Cacilda, então. Já organizar o meu? Pode ligar pra ela que ela vai organizar e põe eu pra trabalhar pra ela. É isso aí, Almir, muito obrigada mais uma vez. Parabéns pela loja. A loja linda como sempre, na Brazolaia Costa. Um ponto super bacana. Você tá de parabéns. Muito legal. É, nós estamos aqui nesse ponto maravilhoso, que é a localização da Brazolaia Costa. É, dois mil e noventa. E aqui, temos todo o serviço do dia a dia. Você pode vir comprar a carne do seu dia a dia. Tem os meninos, tem eu aqui, pra atender, pra dar as dicas pra você, pra você tá sabendo que você vai tá levando de bom pra você, pra sua casa. Com certeza, sempre o melhor. Obrigada, querido. Muito bom mais uma vez. E hoje tivemos aí muitas e muitas dicas no nosso quadro com o chefe, com Almir Rodrigues, trazendo pra gente o que há de melhor. Agora, eu vou continuar aqui a degustação.